E aí meu fiel, haha, final de semana chegou, hoje tem baile, como é que tá a favela? Ih, falaram que hoje tem baile do cocada Baile do cocada, baile do cocada, baile do cocada Aqui tá suave, tá suave, é o baile do cocada, isso que é baile de verdade Aqui tá suave, tá suave, é o baile do cocada, isso que é baile de verdade E aí meu fiel, como é que tá a favela? Aqui tá suave, tá suave, é o baile do cocada, isso que é baile de verdade Aqui tá suave, tá suave, é o baile do cocada, isso que é baile de verdade Hoje tem baile, como é que ta fazendo? Da MEC Hoje eu to pelas pardilas Maltem um pouco no braço na fuga Faz um contrato com o pano do book Quando quando separar nozinha Hoje eu to pelas pardilas Maltem um pouco no braço na fuga Faz um contrato com o pano do book Enquanto quando separar nós ganhamos É o baile do cocada, isso que é baile, 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 baile de verdade Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade E falaram que hoje tem baile do cocada Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade E aí meu fiel, como é que tá Fabiano? Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade Hoje tem baile, como é que tá Fabiano? Da MEC, 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 MEC Hoje eu tô pelas bar de luta Maltei um pouco no bra do na fuga Quase um contato com o pano do buque Quando quando separar nozinha Hoje eu tô pelas bar de luta Maltei um pouco no bra do na fuga Quase um contato com o pano do buque Quando quando separar nozinha É o baile do cocada, isso que é baile Baile, 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 baile de verdade Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade Aqui tá suave, tá suave É o baile do cocada, isso que é baile de verdade Vá! 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 Vá!